Fala galera, seja muito bem-vindo ao VimTCG. Eu sou o Felipe Araújo e hoje a gente vai estar fazendo um unboxing diferente aqui. Para você que está acostumado, que a gente está sempre trazendo carta de Pokémon, eu hoje vou trazer aqui, ó, One Piece. É uma franquia que eu amo, é o meu anime favorito. Eu acho que é legal a gente de vez em quando trazer uns produtos diferentes, né, que não sejam só Pokémon. Então eu vou estar abrindo aqui, ó, o deck inicial do Luffy, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês o que vem aqui dentro e tal. Não vou entrar em detalhes como que joga e tal, mas eu acho que é legal a gente trazer. Se você está chegando aqui pela primeira vez e está vindo por causa de One Piece, não sabe o que esse canal se trata, esse canal aqui a gente geralmente fala de carta de Pokémon, tá? Mas fica à vontade, aproveita o vídeo. Se você for fã de Pokémon também, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, quem sabe você não acha o que você estava buscando aí, né? Mas se você só quiser também ver esse vídeo do One Piece, tá tranquilo. Deixa só seu like, comenta aí se você gostou e eu já estou feliz demais. E você que está assistindo por causa do Pokémon, fica tranquilo também que eu não vou mudar o foco do canal. Esse aqui é um vídeo esporádico que a gente está trazendo de unboxing. Então vamos lá, galera, sem muita enrolação, né? Porque o povo quer ver, quer ver carta, pô. O povo quer ver carta, o povo vem aqui para ver carta. Então vamos começar aqui, ó. Ele vem com uns negocinhos aqui, ó. E aí eu vou fazer direitinho para não estragar a caixinha, entendeu? A caixinha é tão bonitinha, ela lembra um pouco uma lombada de mangá, tá vendo? Como se fosse um mangá ali, ó. O cara do Luffy aqui, muito brabo isso. Achei muito legal esse conceito. Vamos lá. Vamos abrir. Ó, abriu tranquilinho aqui. Esse é um card game da Bandai, tá? É... Nova aposta aí da Bandai. Opa, deu um cacareca ali no Ace. Caraca, como é que abre isso aqui, mano? Ah, foi. Caramba, ele vem com uma luva. Ó, que legal, cara. Ele vem, vou mostrar uma coisinha de cada vez. Ele vem aqui com um livretinho de regras, ó. Ensinando a como jogar, como preparar para jogar. Será que esse livretinho aqui é só um livreto ou ele vira um playmatch também? Acho que ele é só um livreto. É, ele é um livretinho de regras, ó. Ele vai te ensinar a jogar, ele te ensina os tipos de cartas. Ah, não. Ele vem um playmatch também, ó. Do outro lado, ele é um playmatch, pô. Eu tô maluco, não. Deixa eu melhorar um pouco minha câmera aqui. Pronto. Ele tem um playmatchzinho também, ó. Tá vendo? Derrubei o Ace, não tem problema. Mas ele mostra as áreas de jogo, ó. Legal, legal. Então, é um... É um livretinho dois em um. Deixa eu levantar o Ace aqui, que coitado. Fui abatido. Então, essa é a primeira coisa que vem aqui nessa caixinha. É um livretinho de regras. vocês veem, vocês veem aqui, ó, que vem... O deck, ele vem nessa luvinha aqui, muito bonitinho, ó, pra proteger a inteira. Caraca! Coitado do Ace, mano. Deixa eu tirar essas caixas daqui, senão ele vai ficar caindo o vídeo inteiro, né? Ele vai ficar caindo o vídeo inteiro. E aí, ó, a gente tem o baralho aqui, ele vem com uma proteçãozinha, que eu não sei nem como é que eu vou abrir isso aqui sem estragar as cartas. Eu vou tirar aqui por cima. Vem bem justo. Bom, já tá saindo aqui, saiu. Pouco justo demais pro meu gosto, tá? Mas foi. Aqui, ó, a gente começa com as cartas de Dom, né? Que são as cartas de energia, de mana, do One Piece TCG. Então, ele vem dez cartas de Dom, pra você já poder realmente jogar, que é o que você usa, né? No One Piece TCG, e elas tem um fundo diferente de uma carta normal, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, que é justamente pra você não misturar, ó. Tá vendo? Esse aqui é o fundo da carta normal, esse aqui é o fundo da carta de Dom. E aí, esse aqui fica num baralhozinho separado, né? Você vai, enfim, vai utilizando. Bem maneirinho. Essas aqui tem umas cartas especiais de Dom, que são bem bonitas, mas a que vem aqui pra gente no deck são as mais simples possíveis, né? E agora, falando aqui das cartas do deck mesmo, ó, a gente tem o bravo, ó, o Luffy Foil, que é o capitão, né? Ele é o capitão do deck, né? Vocês estão vendo o efeito dele, cara? Muito bonita essa carta. É um Foilzão, ó. Olha que louco. As cartas do One Piece, galera, elas são um pouco mais grossas do que a carta do Pokémon, né? Acho que por conta do material que a Bandai usa mesmo, elas são bem resistentes, elas são bem grossas, mas elas não parecem ser... tem uma gramatura, assim, né? Ela não parece ser mais grossa que na lateral, mas ela tem uma gramatura maior, tá? Muito bonito esse Foil. Deixar aqui do lado. A gente tem um outro Luffy, né? Um outro Luffy Foil aqui, ó. Esse aqui é um Character, né? Então, vocês veem que é diferente do líder, né? Do capitão. Esse aqui é um Luffy Character. No One Piece TCG, você pode ter o mesmo personagem como Character e como capitão ali, como líder. Não tem problema. Olha que louco. Aí vem mais um desse Luffy aqui, ó. Olha o bravo aí, ó. Olha o bravo. Zorão da massa. Zoro sola ou Zoro não sola? Diz aí no comentário. Eu acho que o Zoro sola pra caramba, mano. Muito louco, ó. Também Foil. A gente tem mais um Zorão da massa. E aí a gente tem ele, ó. Capitão Sop. God Sop. Um dos meus Mugiwara favoritos. Muito maneiro, já com o visual do Timeskip, né? Todos aqui, na verdade, estão com o visual do Timeskip. Então, a gente vem de Foil aí. Vem dois Luffy Foil e um Zoro Foil, né? Aí mais um Usopp. Mais um Usopp. Mais um Usopp. Vem quatro Usopp. Porque, assim, é um deck, né? Então, eles realmente trazem ali várias cópias da mesma carta pra você poder jogar. A gente tem o Karu. Karu, ele é um atacante Vanilla bem legal do One Piece TCG. Eu vi umas gameplays, assim, do galera jogando com o deck aqui do Luffy. Ele é muito maneiro porque ele pode descer no primeiro turno aqui. Ele tem 3.000 de força. Então, ele é bem maneirinho, ó. Karu, ó. Dá Vivi. Será que vem quatro Karu? Vem, vem quatro Karu. Aí a gente tem o Sanjaço da Massa também. Que, quem é fã do Sanja aí também, ó. Vai, vai tá brevado. Será que vai ter briga aí no comentário entre fã do Zoro e fã do Sanja? Esse Sanja também, ele é muito bom. Ele tem essa habilidade de Rush aqui que ele pode entrar e já atacar no mesmo turno que ele entra, né? É muito maneiro também, ó. Sanjaço da Massa. E aí, é. Vem mais quatro Sanja, mais três Sanjas, né? Totalizando quatro. É um deck legal, galera. Você quer colecionar as cartas de One Piece também? Quer fazer os decks dos Mugiwara? Quer ter pelo menos um de cada dos Mugiwara, ó. É perfeito pra você. Tá, esse deck tá custando mais ou menos uns 120 reais aí. Acabou de chegar no Brasil, né? Antigamente a gente só tinha o japonês e agora tá chegando em inglês. Inclusive, você não pode jogar em torneios com cartas que não sejam em inglês, né? Aí o Jimbão. Nosso querido Jimbê também. Cara, eu amo o Jimbê. É um dos meus personagens também favoritos aí da One Piece, ó. Muito brabo, imponente pra caramba, ó. Jimbão. E aí a gente tem mais três Jimbê. Aí a gente tem ele, ó. Médico da tripulação, Tony Tony Chopper. Com seu característico algodão doce, né? E seu chapelote ali, ó. Muito bonitinho, cara. Chopper é muito bonitinho, né? Muito brabo. Também aí vem mais três Chopper, né? O Chopper, ele faz um papel bem legal de Blocker, né? Então, se você vai tomar um dano na sua vida, você pode usar um personagem de Blocker pra bloquear o dano. Aí a gente tem aí a Anami, né? O IFO aí de muita gente, né? A Anami, o seu biquinão ali da Ilha dos Tritões, né? Visual pós-timeskip aqui, tá com a arma dela também. Muito brabo também, muito maneiro. A Anami também tem um efeito bem forte, tá? É... É bem forte. Essa carta é bem forte aqui pro deck do Luffy, né? Mais três Anami. Então a gente tá vendo um padrão aí, né? Quatro de cada. A minha personagem favorita de One Piece, Nicorobin, né? Não tem como. Essa personagem é incrível. Muito, muito brabo. Eu tô pensando até em fazer uma coleção de cartas da Nicorobin. É... Cara, muito, muito brabo. Muito brabo. Essa carta, assim, ela não é tão boa aqui nesse deck, né? Uma carta mais vanilla, não tem nenhum efeito. Mas, cara, é a Robin. Então, sempre vai ter um lugar no meu coração. A gente tem mais três Robin. A gente tem a Nefertari Vive. Nefertari Vive, que quem tá acompanhando o mangá aí, recentemente, sabe que ela tá com uma importância muito grande. Não vou dar spoiler, obviamente, né? Mas achei legal aqui eles colocarem ela no deck do Luffy, né? Com o Karu. Muito maneiro, ó. Já com a roupinha do Timeskip também. Tem mais algumas Vives aqui. Franky Super! Ah, brabo demais também, ó. Franky. Esse aqui é um dos atacantes vanilla mais fortes do deck, né? Custo 4, 6 mil de poder. Frankyzeira. Ciborgzão, ó. Da sunguinha. Taradão da sunguinha, pô. Bravo demais. Aí vem mais três Franky. Aí a gente vem aqui, ó. Brook. Soulking. Brilhantemente dublado pelo Guilherme Briggs, cara. A versão de Binksack nacional ficou incrível. Se você não viu ainda na Netflix, mano. Vai ver. Sempre que eu vejo o clipe do flashback do Brook, eu choro pra cacete. É muito brabo, cara. Muito brabo. Olha que linda. Soulking. Ele é muito bom também. Ele tem um efeito muito bom também. Brookzeira, Brook V2 só, hein? Aí, ó. Caraca, mano. Que vacilação, mano. Veio só dois Brook. Aí, a gente tem um outro tipo de cartas aqui, que seriam meio que as cartas de item do Pokémon. As cartas de apoiador do Pokémon, né? Que aí são umas cartazinhas que você pode usar ali pra gente fazer alguns efeitos. Então, você tem esse Chopper aqui com o Guard Point, né? E essas cartas aqui são legais, que elas são baseadas em artes do mangá mesmo, né? Então, são artes do mangá colorida. E, cara, é muito legal, cara. O card game do One Piece tá sensacional, né? Então, essa carta é muito forte também no meta. A gente tem dois Guard Point aí, ó. Então, pra você que tá querendo até começar a jogar também, o Starter Deck, ele é um excelente ponto de partida. Eu acho que eu vou começar a jogar o One Piece TCG. Tô vendo alguma loja perto aqui de casa pra começar a jogar. Aí, a gente tem, ó. Gamo, Gamo. Gamo, Gamo, Jet Pistol, né? Gamo, Gamo não, né? Gamo, Gamo é da Netflix. Gamo, Gamo, Jet Pistol. O Luffy descendo supapo ali num pacifista, ó. Já após Time Skip ali. Muito brabo, ó. Ó o pacifista lá, arriado, meu irmão. Com a cabeça estourada, socando o Luffy. Essa carta também é muito boa. A gente vem mais um Jet Pistol aqui. Então, acho que o deck, ele peca um pouco nisso aqui. Talvez vai ter que pegar mais duas cópias dessa, ou do guarde-ponte pra você fechar o deck final, a lista competitiva. Mas assim, galera. Pra você que tá começando agora, isso aqui é um baita ponto de partida e um custo-benefício excelente, tá? A gente vem ter o Diable Jumbre. Do Diable Jumbre, né? Do Sanjaço, né? Nosso Black Lag ali, ó. Perna pegando fogo. Muito louco, mano. Muito louco. Que luta será que é essa aqui que ele tá usando? Não sei. Será que é contra o Queen? Não sei. Aí a gente tem mais um Diable Jumbre. E a gente tem, ó. Thousand Sunny, que é uma carta de... Como se fosse uma carta de estádio do Pokémon ali, né? Ele chama de Stage também, né? Vem dois Thousand Sunny aí. Geralmente são os barcos, né? São os navios. Então, cada deck vai ter um naviozinho ali. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lindo demais. Vocês podem ver aí. Eu amo One Piece, né? Eu tenho o primeiro volume em japonês. Tenho o volume 100 em japonês. Eu tô colecionando também os nacionais agora. E, galera, é isso. Eu espero que você tenha gostado aí. Se você veio pelo One Piece, seja muito bem-vindo ao canal. Você vai ser super bem tratado e bem recebido aqui. Se você tava aqui pelo Pokémon e tava com curiosidade também, espero que você tenha gostado do vídeo. E diz aí no comentário se vocês querem ver mais vídeos assim, falando de card games diferentes. Principalmente nesse canal de unboxing, né? Que eu acho que é uma chance legal da gente tá abrindo coisas diferentes, que não só Pokémon aqui. E se você gostou, deixa o seu like aí. Se você tá querendo acompanhar mais coisas do vídeo também, do canal, se inscreve, pô. De graça aí, você vai estar me ajudando pra caramba. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!